Provar e Vê. História de hoje. Uma obra de amor. Meu nome é Indira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou nutricionista. Eu fiz a faculdade de processamento de dados e depois de algum tempo, por querer fazer aquilo que eu amava, para ser realizada profissionalmente, eu resolvi fazer nutrição. Eu trabalhei no hospital regional aqui na sessão de nutrição, mas ainda não era nutricionista, trabalhava na administrativa e aí eu tive mais certeza ainda, quando eu vi a atuação dos nutricionistas ali na parte da produção de alimentos, na clínica, com os pacientes, aí eu tive mais certeza de que era realmente o que eu gostava, o que eu amava. Aquilo que nós comemos é o que compõe o nosso sangue, então alimentar-nos é muito mais importante do que nós podemos imaginar. E a alimentação está diretamente relacionada com o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. É uma questão não só de satisfazermos a nossa vontade, mas é uma escolha também racional. E nós podemos estar honrando a Deus ou desonrando através daquilo que nós comemos. Deus me deu grandes bênçãos, inclusive embora trabalhasse e estudasse, Ele me ajudou a me formar com excelência acadêmica, tirando nota máxima em todos os ciclos de estágio curriculares. Aí, depois de formada, veio o mercado de trabalho. Eu fiz vários concursos para nutricionista, fui aprovada, recebi convocações, trabalhei também em clínicas, trabalhei em consultórios, atendendo convênios. Então, na prática, eu percebi que não é tão fácil para uma nutricionista adventista atuar. A dificuldade está em conciliar as orientações de Deus a respeito dos alimentos limpos e imundos, dos alimentos fontes de cafeína, do número de refeições, com aquilo que o mundo vive e com aquilo que o mundo ensina. Então, eu levava muito esse assunto a Deus, eu orei muito a esse respeito. Aí, um dia, inesperadamente, Deus me fez um convite, que foi para trabalhar em sua obra, atendendo em consulta todos os pastores da Associação Sumatogrossense, bem como os funcionários, e também cuidar da alimentação das crianças do lar infantil adventista Lígia Hans. Eu não podia acreditar, porque era um chamado de Deus que trouxe muita, muita alegria para o meu coração. Aí, Deus me ajudou que hoje eu consigo conciliar perfeitamente os dois empregos. Eu tenho meu emprego público, trabalho também na Associação, faço os cardápios dos dois lares, às compras, atendo os pastores em consulta, realizo palestras nas igrejas sobre saúde, nas escolas adventistas também. A palavra de Deus é fiel. E eu me apeguei muito em um dos versos mais lindos da Bíblia, na minha opinião, nos momentos difíceis que eu passei. E esse verso está lá em Tiago 1,12 e diz assim, Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete àqueles que o amam. E um louvo ao Senhor pelo Seu grande amor por nós, seres humanos pecadores. Adoremos agora ao Senhor, com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Amém.